Do Senhor Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai Do Senhor Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai Do Senhor Por causa do Senhor Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai Há uma unção diferente neste lugar Repete olhando dentro dos olhos E você já vai glorificando essa pessoa Perto de você nessa noite, nessa manhã, desculpa Glorifica, glorifica, glorifica A honra A força e o poder Ao rei eterno Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real Invisível, mais real Coroamos, coroamos Coroamos, coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, adoramos o teu nome E a igreja adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés Consagramos Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos Consagramos todo o nosso ser a ti Eu consagro Eu consagro Eu consagro Eu consagro Todo o meu ser a ti Amém, Senhor Jesus Já não quero? Já não quero ser igual Eu quero ouvir a noiva cantando Renova-me Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tudo Porque tudo o que há Dentro de mim Dentro de mim Necessita-me Necessita-me Porque tudo o que há Deus Põe em mim Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tudo Porque tudo o que há A igreja Porque tudo o que há Dentro de mim Dentro de mim Necessita-me Necessita-me Porque tudo o que há Não necessita Não necessita Levanta-me Levanta as suas mãos E adora ao Senhor Jesus Nessa manhã Adora conosco Adora conosco Lindo, 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 lindo Lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Repete de novo lindo Lindo, 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 lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou O que desde o princípio é o verbo Aquele que vemos e ouvimos O Filho me enxerga e tudo vai E Tu és o meu amado Filho Não meu querer, mas sim o Teu Maravilhado nos recebo Declare, declare dessa manhã Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus, Jesus Declare mais forte, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus Declare mais forte, lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus Então me leva Então me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face em Deus Me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face em Deus Quero ver Tua face em Deus Aleluia Eu quero ver Tua face em Deus Eu quero ver Tua face em Deus Eu quero ver Tua face em Deus Aleluia Amém Aleluia 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 Mas vai de cara Nesta manhã Eu só quero Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero E a igreja? Ele está neste lugar Só quero Só quero, só quero ver você 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 Mais uma vez com força Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Vem, pau, me leva A sala Mostra a tua beleza, Senhor, essa luz Quero ver Tua paz em Deus Me leva A sala do trono Mostra a tua Beleza Quero ver Tua paz em Deus Aleluia, Jesus Vamos deste lugar Aleluia, Jesus Aleluia E a palavra diz o seguinte O Senhor Jesus chega para um discípulo E diz assim Pedro Tu me amas E ele indaga por três vezes a Pedro A mesma coisa E Pedro repete a mesma coisa Eu te amo, Senhor Só que na terceira vez ele diz Senhor Tu sabe de todas as coisas E uma frase que me deixa impactado Nessa manhã Que eu quero dizer para você Foi a frase do Senhor Jesus Quando ele diz assim Pedro Se tu me amas Apacenta as minhas Ovelhas Ele não se preocupou em ser amado Ele se preocupou com você Ele se preocupou com você Pastor Cassiano Apacenta as minhas Ovelhas Esse é o verdadeiro amor agape É o verdadeiro amor agape Porque ele se preocupa com quem está do seu lado Olha para a pessoa que está do seu lado Olha para ela em nome de Jesus Olha para ela nessa manhã Vira Vira Eu gosto de mexer com a igreja Diga assim Ele se preocupou comigo Ele se preocupou contigo Esse é o verdadeiro amor agape Do Senhor Jesus Derramado neste lugar Desde sexta-feira Que nós estamos sentindo esse amor A intensidade desse amor Você pode glorificar o Senhor Jesus Você pode dar um brado de vitória É o povo reunido que está fazendo diferença Aqui em Ceilândia Declare nessa noite Aleluia Jesus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Eu quero ouvir sua igreja Eu quero ouvir sua igreja Eu quero ouvir sua igreja Que repete, só quero Nós te agradecemos Senhor Porque nós fazemos planos Mas é das tuas mãos que vem a resposta É da tua boca que vem a resposta É da tua boca que vem o direcionamento É da tua boca que vem o sim É da tua boca Senhor Jesus Que sai palavras de vida eterna E essas palavras estão sendo derramadas Sobre este povo Sobre este ministério Desde sexta-feira E nós te agradecemos Senhor Nesta manhã Nós te agradecemos Senhor Porque se sentimos em casa Embora as pernas estejam trêmulas Mas nós sabemos que o teu Espírito Está neste lugar Muito obrigado Jesus E o teu povo vai glorificar O teu santo nome nessa manhã E aplaudir o teu santo nome Signo 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 de toda honra Signo de toda glória Signo de todo poder Signo de toda adoração Amém 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 Ainda de pé Queremos agradecer vocês Mas não fui eu que tirou dez minutos de vocês Foi uma pastora chata Que veio aqui Aí tirou dez minutos de vocês Por mim Vocês ficariam até as nove Mas a pastora chata Tirou dez minutos de vocês Sabe quem é essa pastora chata? Não? Pastora Débora Débora qualquer coisa É esposo do pastor Valmir Não sei como é que o senhor aguenta Pastor Valmir Assim Daqui a pouco nós vamos começar a administração Eu já até pedi aqui os irmãos do som Eu vou ficar aqui Vocês vão ter que descer ali Que vai ter uma projeção Já vão descer Eu vou ficar por aqui Então preparar o som Para a gente ficar aqui de lado Aqui as câmaras Se vocês quiserem passar Eu vou ficar pregando hoje aqui de lado Ah sim Lembra que eu disse ontem à noite O colete está fechado Ah eu vou sair daqui mais cedo Para ir para o colete Não adianta o colete está fechado Só se pular o muro E se pular o muro A gente chama a polícia Aqui a gente não deixa o crente pular a cerca Nem pular o muro Então A tal da Débora Vocês podem sentar irmão Se sentem por favor E esses ministros Da liderança geral Ficar aqui bem pertinho Hoje Não sei não Até o final desse culto Nós vamos Travar uma Uma bênção aqui Essa Débora Vai aparecer ou não vai? Quem é de Belém Do Brejo Do Cruze Fazendo favor Pode tirar eles de lá Não pode irmão? Cadê a tal da Débora? 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 Veja só A tal da Débora Disse para esperar um pouco Que foi no comércio Comprar qualquer coisa Tem lógica isso? Aí deve haver um punhado De gente Para puxar saco dela Aqui ainda É o seguinte Cadê as irmãs Que vão apresentar A coreografia? Não Depois Como é que é? Não é agora também não? Então Quer saber de uma coisa? Enquanto esse povo chega Vamos fazer a leitura Da palavra de Deus Cadê o irmão Que estava ministrando aqui O louvor Está ali Como é que chama esse irmão? Alisson Está vendo? O Senhor Jesus se preocupou Com as ovelhas E tem pastores Que não preocupam Com o pastor Está aí fazendo esperar Depois da próxima vez Você fala Para os pastores Vamos abrir Nossas Bíblias Nós vamos Abrir dois textos Agora pela manhã Os homens Vão abrir Gênesis 15 Os homens Irão abrir Gênesis 15 E as mulheres Primeira Coríntios Capítulo 2 Homens Gênesis 15 Mulheres Primeira Coríntios Capítulo 2 Todos já acharam? Gente Parece E é cansativo Eu sei Especialmente Para quem vem de fora É cansativo Para todos Pela manhã De tarde De noite Mas uma coisa Eu tenho certeza Vai valer a pena Não chega momentos Na nossa vida Que a gente Precisa recarregar Colocar o combustível No carro Para não parar Recarregar o telefone Para não acabar a bateria E assim A gente precisa Recarregar Nossas cargas Espirituais também Ah, mas aposta É porque o senhor Não está dormindo No colchão Que eu estou dormindo Graças a Deus Jacó Dormiu Foi sob um travesseiro De pedra O senhor Jesus Não tinha nem onde dormir Hoje você ainda tem Um colchão Não pode reclamar Não, gente Na época Nem colchão Tinha Ah, mas Aposta Eu vim de ônibus Dois mil e tantos quilômetros Graças a Deus Que você é um crente E continue sendo assim Irmãos Porque tem gente Que mora aqui ao lado Da igreja Não chega atrasado É sinal que você é crente Dois mil quilômetros De ônibus Está aqui Quem é crente Salvo tem certeza Diga amém Amém Gênesis 15 De 1 a 6 Eu conto até 3 E você pode ler Por favor 1, 2, 3 Espera Veio o que A palavra do senhor Veio a quem Então diga Então Depois Do culto de sexta Do culto de sábado Veio a palavra do senhor Ao Renato Não, você tem que dizer O seu nome Você não chama Renato Vamos lá Vamos começar tudo de novo Depois do culto de sexta Depois do culto de sábado Veio a palavra Do senhor ao Renato Numa visão E disse Não tema Renato Não tema Eu sou teu escudo Eu sou teu galardão E o teu galardão Será sobremodo grande Então respondeu Renato Senhor Senhor Deus O que me haverá se dar O que haverá se me dar O que haverá se me dar Se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa É o Damasceno Eliezer Disse mais Abraão Disse mais o Renato A mim Não me concedesse descendência A um servo nascido na minha casa Será o meu herdeiro Será o meu herdeiro A isto logo Vamos lá A isto logo A isto logo Respondeu o senhor Dizendo Não será esse O teu herdeiro Então Deus Conduziu o Renato Lá pra fora E disse E disse E disse E disse ao Renato Olha para os céus Olhe para os céus E quantas estrelas Olhe para os céus Renato 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 Conta as estrelas Se é que você pode Se é que você pode Então Deus disse Renato Olhe para as estrelas Olhe para as estrelas Assim Será tua posteridade Levante os olhos Ah mas eu estou vendo o teto Não olhe estrelas Então disse Deus disse Renato Você vai crescer 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 Porque eu vou dar esse crescimento Verso 6 Então Renato Creu no Senhor E Deus lhe disse Renato Você é justo Não Você Então por favor Repita Renato Levante os olhos Levante a cabeça Olhe para o céu Conte as estrelas 2018 É o ano De recontar Estrelas É o ano De crescer Você viu ontem a noite É tempo de romper limites Diga eu vou romper limites Eu vou romper limites Porque Deus disse Que eu vou romper limites Você acredita? Agora as mulheres Primeira Coríntios capítulo 2 Versículo 9 Vamos ver como está ali Diga assim Renato Afinal você vai dizer O seu nome Renato sou eu Prazer te conhecer Como que você chama? Ah, fala mais alto Por favor Qual o seu nome? Então diga Renato As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu E não subir ao coração do homem Renato São essas coisas Que Deus preparou Para você Porque você ama Deus Acredita nisso? Então diga 2018 O que eu nunca vi Eu vou ver O que eu nunca ouvi de Deus Eu vou ouvir Aquilo que nunca chegou ao meu coração Deus vai trazer ao meu coração Porque Deus preparou isso Deus preparou Deus preparou 2018 Como o ano De reescrever A minha história O ano do meu crescimento Em todas as áreas As barreiras estão rompidas Os limites estão rompidos Estou olhando para os céus Onde contam estrelas Porque elas aqui na terra Elas aqui na terra Vão se multiplicar Então diga Renato Esteja pronto Está pronto? Então a gente vai precisar De uma nova visão Diga Eu vou precisar De uma nova visão De uma nova audição E de um novo coração Deus pode trocar Sua visão nessa manhã? Deus pode trocar Seu ouvido nessa manhã? Deus pode trocar Seu coração nessa manhã? Débora Está tudo pronto? Vamos assentar um pouquinho É a Débora É a Edna Atrasando A reunião Glória a Deus Salve, irmão Com a paz do Senhor Jesus Amém? Amém Quantos estão felizes Estar aqui nessa conginha Diga graças a Deus Glória a Deus Eu gostaria de pedir A todos os pastores Que ainda se encontram aqui Esposa Para ir ali na porta Com a irmã Débora Nesta manhã Nós queremos fazer Um ato profético Amém? Pastores do Nordeste Lá na porta Com suas bandeiras Gostaríamos de fazer Um ato profético Quem aqui ama Fazer ato profético Diga amém Amém Glória a Deus Nós nos reunimos Uma vez no ano Aqui todos juntos E nós gostaríamos De homenagear O nosso apóstolo Apóstolo E o nosso Bispo Arnaldo Que é os nossos pais espirituais É... O Bispo Arnaldo Não pode subir não, né? O senhor não está podendo Pronto Se os... É... Nós vamos Então pedir Que cada Pastor Entre com a sua bandeira Do Estado Pode entrar Em nome de Jesus Vamos ficar de pé Para receber O nosso pastor Do Nordeste Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos aplaudir Bem forte Para Jesus Pastor Valmir Pastor Leilton Pastor Lá de Mossoró Eu esqueci o nome dele Aqui agora É... O outro casal Também de Mossoró Pode entrar Pastor Edson De Natal Vamos aplaudir Vai ficando aqui, ó No degrau Não, aqui atrás de mim Pode ser atrás Pastor Edson Pastor Manuel Atrás de mim Um do lado do outro Pastor Fernando Pastor Marcos Vai ficando Tudo do ladinho Um do outro Pastor Alexandre Pastor Cassiano Pastor Regilano Pastor Adegildo Se não der Vai ficando aí Nos batentes Pastor Cícero Fica aqui, ó Já vem para esse lado Pastor Adegildo Aqui, pastora Sobe Fica aqui, ó Para aparecer todo mundo Pastor Cleilson Pastor Francisco Vai ficando aí Pastor Ivanildo Lá de Fortaleza Sobe aqui, pastor 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 Jerônimo Pastor Anelma Ô Glória Pastor Roberto Pastor Leandro Amém? Só tem gente bonita aqui Amém? Amém Glória a Deus Agora as meninas Estão com oportunidade aqui Vamos começar o nosso ato profético Pode sentar a igreja, viu? Pode sentar Vai soltar o som aí Playback Ô Ô A música Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Nós declaramos a paz de Cristo Nós abençoamos nosso irmão É muito preciosa essa nossa comunhão Porque somos corpos Somos corpos E assim bem ajustado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor Nós somos uma família A família abençoa das nações É muito preciosa Essa é a sua família Após Nós somos a família de vocês Amém Amém Vamos aplaudir o Senhor Jesus Pode parar aí Vamos aplaudir o Senhor Jesus Pode parar o som Segura aí Agora eu quero chamar aqui o pastor Cícero Ele vai ler um texto bem pequenininho Pra nós Aqui como se fosse Todos os nordestinos falando Ó gente ó Tanto de gente tem aqui hein Amém Salve irmão capaz Senhor Jesus Todos queremos saber O bom sertanejo Sempre diz E virou música Mandacaru Quando flora na seca É o sinal Que a chuva chega no sertão O mesmo sinal Está sendo aplicado Para se prever Que um grande avivamento Está vindo Já começou Porque o evangelho de Cristo Está florando no sertão A seara é muito grande Quem sabe se você não é A resposta para levar o avivamento A mais O município do sertão Ore Nesse sentido Por que? Porque andava nas trevas Viu a grande luz Cristo em vós É a esperança da glória E de fazer discípulos Disse o Salvador Ensinai a homem A mulher E a menino Ao sedento Revele Do pai O amor Venha semear No sertão nordestino Bons ouvintes Tu terás De montão Gente aos milhões Para evangelizar Cada sertanejo Um amigo Um irmão Graça Paz A alegria Vão transbordar Glória a Deus Quem quer vir Para o nordeste Diga amém Nordeste é bom Amém Agora Gente vocês estão sentindo falta Em nenhum nordestino Aqui não Pastor Osvaldo Pastor de um dos mais bonitos Não estão aqui Amém Ah é porque eles vão trazer O presente para o apóstolo Pode entrar Toca aí safoneira Alguma coisa para eles entrarem Só um somzinho Para eles entrarem Oh glória Jesus é bom demais Oh glória Oh gente Jesus é bom demais Eu vou contar para todo mundo Que Jesus é bom Eu vou falar para todo mundo Vem aqui na frente Para todo mundo ver vocês E aí Oh glória Falei alguma mentira Não é os mais bonitos É É gente Vem aqui apóstolo Apóstolo E bispo Se puder Para receber aqui Essa lembrança Oh glória É Vamos aplaudir nossos nordestinos É isso mesmo Aê É o nosso apóstolo Do sertão E o nosso bispo Do sertão Oh glória A foto Vamos posar aí Para a foto Oh glória O apóstolo Pode ficar É do senhor É do senhor Apóstolo É Arruma aí Para te ficar bonito Arruma aí Pastor Osvaldo Gente Vamos aplaudir O nosso apóstolo Do sertão O nosso bispo Do sertão Oh glória E as nossas Pastoras Maria das Dores Pastor Emivânia E agora Para encerrar Nós vamos cantar Uma música Do ritmo nordestino A banda aqui Vai nos ajudar Todos com as palmas Bem bonito Para Jesus Cento aí Cento e quarenta e nove Da arpa cristã Kids No meu quarto Rio a rimar Sobre as ondas Pelo mar Mesmo na bonança Ou no furacão Eu não desejo mais parar Com a rede Vou pescar Muitos peixes Para o reino de Sião Eu vou pescar os pecadores Para brisos Neste mundo cheio de horror Eu não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes Muitos peixes Apanhando Para o Senhor O meu quarto Não é bom De pescar Não tenho dom E me dizem Que eu não devo Continuar Mas Jesus Me quis mandar E por isso Vou pescar Até que ele Se a praza Em me chamar Vou pescar Os pecadores Para Cristo Este mundo cheio de horror Eu não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes Apanhando O Senhor Glória Amém 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 Cadê o pastor Valmir? Gostaria de convidar o pastor Valmir Para fazer uma oração Pelo apóstolo Pelo bispo E a oração Pela nossa unidade Isso que nós representamos Aqui no começo Nós somos uma família Unida no amor de Cristo Amém Uma família que está longe Mas ao mesmo tempo Está perto No coração Nosso coração está aqui Com o apóstolo Com vocês E nós queremos Que o Senhor aumente ainda mais Essa unidade entre nós Esse amor Esse carinho Que nós possamos Como foi pregado esses dias Nunca esquecer De onde nós viemos Sempre humildes E sempre amando uns aos outros Pastor Valmir Pai do Senhor Irmãos Amém Vamos nos colocar de pé Irmãos Peço os irmãos Levantem as suas mãos Direção ao nosso apóstolo Nosso bispo Irmã Deus Que continue usando ele Não somente no Brasil Mas também fora do Brasil Supri todas as necessidades Do Teus servos Meu Pai Tanto na área material Como na área espiritual Que venha derramar As Tuas bênçãos Sem medida Derrama Jesus querido Do Teu Espírito Santo Cada dia mais Sobre as nossas igrejas No Nordeste Aqui em Brasília Em São Paulo Em Minas Gerais Em Goiás Onde estiver A igreja Abençoando as nações Que o Senhor Derrama o mover Do Teu Espírito Santo De uma forma grande De uma forma tremenda Derrama o avivamento Meu Pai Sobre essa nação Através da igreja Abençoando as nações Nós Te pedimos Oh Deus E Te louvamos Em nome de Jesus Cristo Amém Fiquem 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 Onde estão Por favor Ficar de pé um pouquinho Por gentileza Tem um menino aqui Que não para de rir Ô Samuel Você é cearense? A sua cabeça não é grande? Não Se você pender um pouquinho Que sua cabeça cair Vai sair rolando aqui Vai matar os criantes Tudinho ali Ô Ô Mão Samuel Já que está aqui Esse povo Está todo mundo aqui Eu estou com esse Chapéu Agora precisamos Numa música Então Aqueles hinos Que você toca Bonito Mas um hino É um hino Um hino Nordestino Tem algum Hino aí Desse mais Nordestino? É ele que é para cantar Não é vocês Não sei se sabe cantar Não É ele que sabe cantar O Alexandre Por favor Alexandre Alexandre É porque ele não estava preparado Gente Ele não estava preparado Para louvar agora Mas nós A gente louva ou não louva? Louva Eu fiquei bem? Fiquei? Fiquei Está chamando aqui a pastora Maria das Dores Aleluia Estorimivane O chapéu nela Exatamente Essa canção Deus me deu e o Nordeste inteiro já canta, já louva, já adora E eu acredito que o pessoal que tá aqui do Nordeste 100% sabe louvar Eu não saio daqui Eu não saio daqui Eu não saio desse lugar Canta Brasília Eu não saio daqui Não saio desse lugar Quero ouvir sua igreja, Kaique, bora Só saio daqui quando Jesus vim me tocar Sua igreja Eu não saio daqui Eu não saio daqui quando Jesus vim me tocar Obrigado, Jesus Eu não saio daqui Eu não saio desse lugar Eu não saio daqui quando Jesus vim me tocar Eu não saio daqui Vim lá em cima agora Segura ela lá em cima No nome de Jesus E bate na palma da mão Eu não saio daqui quando Jesus vim me tocar Eu não saio daqui quando Jesus vim me tocar Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Rio de Janeiro, meu pastor Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Eu só saio daqui quando Jesus e mim tocaram Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Tá bonito? O crente quer unção, comece a buscar Minha adoração, já se batizar Já posso ver, já posso contemplar O poder de Deus aqui nesse lugar O crente quer unção, comece a buscar Minha adoração, já se batizar Já posso ver, já posso contemplar O poder de Deus aqui nesse lugar Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Tá bonito? Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Que Deus abençoe, no nome de Jesus Amém! Boa salva de palma pra Jesus Amém! Gente, muito obrigado Deus abençoe vocês Mas da próxima vez, traz uma calça de couro também Traz aquele negócio que ele usa de couro Traz tudo Deus abençoe vocês Se você riu, eu tô cascudo Tchau! 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 Pessoal Agora, por favor Nós vamos Aproveitar esses dois Esses dias pela manhã Em que nós possamos falar entre nós Porque todas as convenções A gente sempre convida pregadores de manhã, de tarde, de noite E muitas coisas a gente não consegue passar As reuniões São rápidas Hoje vai ser realmente Uma palavra Amanhã só apenas instruções pela manhã Por isso É muito importante que todos estejam E não apenas pastores Mas os membros também Porque as instruções De amanhã Valem pra todos Com a palavra de hoje também Eu só quero fazer um pedido É que não conversem E se alguém conversar com você Pregue pra ele E diga Aqui não é lugar de conversar É lugar de ouvir A Bíblia diz Quem tem ouvidos Quantos ouvidos Deus te deu E boca Então ouvir muito Falar pouco E alguém se dá um cutucãozinho assim Pra conversar com você Dá um cutucão com força nele Cala a boca, irmão Vamos lá Na meditação Na palavra dessa manhã Nós vamos passar aqui Primeiro A primeira imagem Já está muito bonita Eu ouvi O tema Não vai dar pra ver direitinho Porque o meu assistente Disse que ia consertar E não consertou Ele não consertou nem a vida dele E nem consertou o slide Campeões São motivados Vamos repetir Campeões São motivados Aqui tem campeão? Se tem campeão Diga alguma coisa aí pra Deus Ah, foi bom Se aqui tem campeão Quando eu falar assim Você vai dizer um versículo bíblico Não diga um longo demais Você sabe algum versículo de qual? Ah, mas ninguém vai me ouvir Deus vai te ouvir Se tem campeão aqui Cita um versículo bíblico Passe, por favor Primeiro Por que campeões são motivados? Olha só Eu sou muito focado naquilo que Eu faço Se alguém conversa E se alguém anda Me chama Me tira a minha atenção E aí eu perco o raciocínio E o meu cabelo já está branco A idade já chegou Então qualquer coisa Me chama a atenção Por que eu gostaria de pedir Pra que não saiam Que não andem Lembra? Martinho Lutero já dizia que É Ele pensou que o batismo Mataria o homem velho, né? Mas não matou E precisa matar o homem velho A cada dia Aí quando alguém anda Quando alguém Conversa O velho Renato ressuscita Eu quero dar uma bronca Então eu não posso repetir Não posso parar a pregação Pra deixar o Renato velho Ressuscitar Vocês querem que ele ressuscita? Tá morto Então Estamos combinados E se alguém quiser levantar Pega pela blusa Fala Você não ouviu não Quem levantou E quem está perto dele Vai levar a bronca Se deixar levantar Presta atenção Então Diga Motivação Ah, mas apóstolo A gente não pode andar Por motivação Mas vamos ver A motivação Num sentido diferente Nessa manhã Foi tema de um estudo bíblico Aqui Nas noites de quinta-feira Na sede Nós poderíamos colocar Tudo isso que está aqui Mas eu quero Focar em algumas coisas específicas Primeiro Motivação Quer dizer exatamente Aquilo que está ali Deslocar Fazer mudar de lugar Fazer acontecer Diga Motivação É fazer acontecer Motivação É fazer acontecer Porque quando você está motivado Você consegue fazer qualquer coisa Mas eu não estou dizendo De uma motivação Que acontece agora E termina daqui a pouco É isso que nós queremos ver Nós poderíamos falar Sobre o que dizem os gregos Diziam os gregos A conjunção Das duas palavras O que elas significam Mas eu quero ficar Exatamente Nesta Do latim E pegar um pouco Do grego Deslocar Fazer mudar de lugar Fazer acontecer Com entusiasmo E aí continue Por favor Para os gregos Entusiasmo Tinha um significado E o significado O significado Era Ter Deus Dentro De si Então Olha Como nós Está liberado Para fazer o que você quer fazer Não vou te dar bronca agora Não Mas se demorar muito Eu posso voltar atrás Então Motivação É ter Deus Dentro De si A primeira vez Que eu vi essa pregação Foi com o pastor Jimmy Swaggart Que ele dizia Que Entusiasmo É ser cheio Do Espírito Santo De Deus Ora De fato É esta palavra Ter um Deus Dentro de si E qual é o povo Que tem um Deus Morando dentro deles Qual é o povo Que tem um Deus Morando dentro deles Vou repetir Qual é o povo Que tem um Deus Morando dentro deles Somos ou não somos Morada de Deus Talvez ontem Algumas pessoas Acharam estranho Quando a pastora Ludmilla Ela disse Você não precisa Ficar trancado Seis, dez, vinte horas É claro que você Precisa ficar Mas não Para ser motivado Porque você Já tem Deus Vivendo dentro Dentro de você O tempo todo Aí você ora Uma hora Duas, três, quatro, cinco Dez, vinte, trinta, quarenta Três dias Quarenta dias Do monte Motivação Para os gregos É ter Deus Morando dentro de nós Do latim Motivação É fazer acontecer É fazer as coisas Acontecerem Vamos pegar Essas duas palavras Então motivação No latim É deslocar É fazer acontecer É fazer com que as coisas Aconteçam na nossa vida No nosso ministério No nosso casamento Na nossa família Para os gregos É carregar Deus Dentro de si Mas não é isso que a Bíblia diz Primeira Coríntios Capítulo 6 Nós somos Templos Do Espírito Santo Então diga Eu sou morada de Deus Você tem que estar motivado Quanto tempo Então por dia Quanto tempo Tem que durar A sua motivação Diga assim Durante todo o tempo Eu estarei motivado Durante todo o tempo Que Deus estiver em mim Opa Aí a gente tem que parar Para refletir E quando você não está motivado Deus saiu Ou você mandou Ele ir embora Lembra do que está escrito Em Apocalipse Três O Senhor disse Eis que estou à porta Bato Porque muitas vezes Nós expulsamos Deus Da nossa vida Nós mandamos Ele ir embora E aí a gente perde a motivação A gente perde a vontade De pastorear A gente perde a vontade De viver A gente perde a vontade De orar A gente perde a vontade De tudo Mas enquanto Deus Estiver habitando Dentro de você Olha que coisas acontecem A Bíblia diz Que é o Espírito Santo Que nos ajuda a orar Você não está em nós? Como é que a gente vai orar? Aí a gente pega a palavra Que Deus usou Para o pastor Luiz Gustavo Como é que eu vou falar Com alguém Que eu não conheço E que eu não amo? Foi a palavra De ontem de manhã Como é que eu posso Falar com Deus Se eu não o amo E se eu não o amo É porque eu não conheço Porque eu não posso amar Aquilo que eu não conheço Por que você tem prazer De andar com o seu esposo E seu esposo Porque você conhece Se ama Então quem não ora Está faltando duas coisas Ou você não conhece Deus Porque quem conhece Quer orar Quer ter comunhão com Ele Ou porque você pediu pra Deus Sair um pouquinho da sua vida Motivação É ter Deus Dentro De si Próxima tela Por favor Jean de Lafontaine Diz essa palavra Eu gostaria que você repetisse comigo Por favor Diga assim O homem É feito de tal maneira Que é sempre que algo Inflama a sua alma As impossibilidades Esvanecem Traduzindo Quando alguma coisa Inflama Cada um de nós Não tem ninguém Que nos segura Ninguém segura Um homem entusiasmado Ninguém segura Uma mulher entusiasmada Ninguém segura Um homem Ou uma mulher Cheio do Espírito Santo De Deus Ninguém é capaz De deter Aquilo que Deus Faz na vida dele Agora Vai prestando atenção Próxima tela Por favor Olha esses versículos bíblicos Mas tens exaltado O meu poder Como boi selvagem Eu pergunto Alguém já correu Na frente de um boi aqui? Já? Você já viu um boi bravo? Quem já teve um boi Correndo atrás de você? E o que que você fez? Ninguém segura Um boi bravo Assim Ninguém segura Um crente cheio Do Espírito Santo De Deus Ele é elétrico Ela é elétrica Está sempre querendo Fazer alguma coisa Na igreja? Está sempre querendo Bolar alguma coisa Na igreja? Está sempre querendo Fazer acontecer Mas tens exaltado O meu poder Como boi selvagem Fui ungido Com óleo balsâmico E revigorante Que óleo foi esse Que nós fomos ungidos? Que óleo é esse? O Espírito Santo de Deus Fui ungido Com óleo balsâmico Que me revigora A unção Do boi selvagem Chegou uma pastora Pastora Tim Pode ser até que esteja Nos vendo agora É uma intercessora Nossa Ela disse Olha Bispo Deus lhe deu Uma unção Do boi selvagem Primeiro até pensei Que ela era Uma mulher herege Como pode um negócio A unção do boi selvagem É a unção De que ninguém Quem mais vai nos segurar Porque tem óleo balsâmico E revigorante E como seu pastor E como profeta Sobre a sua vida Eu quero dizer Que Deus está quebrando Tudo aquilo que é fraqueza Na sua vida E liberando Esta unção Que vem sobre você Aí eu quero parar Para falar um pouquinho Cada um de nós Temos que ter um profeta Que profetiza Sobre a nossa vida O dia que a gente perde Esta voz de direção profética Do nosso pastor Nós perdemos a visão E perdemos a direção Todos os profetas Todos os homens Da antiga aliança Da nova aliança Sempre tiveram um profeta Que regia a vida deles Deus falava através Desse profeta Existem muitos homens De Deus no Brasil Que nós poderíamos citar Todos eles Mas eles não são O profeta Que Deus levantou Na sua vida Muitas vezes Você quer imitar Até a forma De pregar De outros profetas Você está errado Existem muitos homens E mulheres de Deus Mas Deus só deu Visões específicas Para alguns homens Deus deu uma visão Para o pastor Edir Macedo Pastor Valdomiro Pastor não sei mais o que São deles a visão Ah mas a gente Tem que fazer Igual outros Está fazendo Não Se Deus precisasse De dois Edir Macedo Deus teria levantado Dois Aí o Valdemiro Quis imitá-lo Não adiantou A igreja está acabando Não estou dizendo Acabando Mas está caindo Porque o que Deus Deu para um Não tente imitar O outro Você tem um profeta Nesse ministério E o dia que você Não conseguir mais Ouvir a voz dele A voz de Deus Através dele Alguma coisa Estará errada Presta atenção Que nós vamos Pegar esses textos Mas tens exaltado O meu poder Como o de um boi selvagem Fui ungido Com óleo balsâmico E revigorante Esse Filipenses 3 4 13 Que vocês já conhecem O que é que está escrito Tu mesmo Posso algumas coisas Algumas coisas Posso algumas coisas Posso algumas coisas Posso Quem pode todas as coisas Glorifique a Deus De alguma forma Ah sim Mas você pode tudo em Cristo Diga eu posso tudo Eu posso tudo Em Cristo E sem Cristo Nada Diga em Cristo tudo Em Cristo tudo Sem Cristo Nada João capítulo 15 O senhor Jesus Diz sem mim nada Podeis fazer Está vendo porque A gente não pode orar Sem Jesus A gente não pode evangelizar Sem Jesus A gente não pode chegar cedo Para tocar E aí vale para os nossos músicos Vocês são homens de Deus Mulheres de Deus Ungidos de Deus Vocês podem ter a técnica Do mundo todinha Para tocar Para fazer qualquer coisa Mas se não tiver um são Do boi selvagem Vocês não estão fazendo nada Serão meros artistas Mas vocês não são artistas Vocês são adoradores E aqueles que estão aqui Para abençoar Eu posso ter toda a técnica Do mundo Mas se eu não tiver um são Nada vai me valer Posso todas as coisas Sem quem Em Cristo Sem Cristo Nada Posso ter todo o conhecimento Do mundo Não é isso que a Bíblia diz 1 Coríntios 13 Toda a ciência Toda a sabedoria Toda a riqueza Mas se não tiver Cristo Se não tiver o amor Se não tiver Deus Porque Deus é amor Seria assim Como sino Não é isso? Deixa eu ver Para que a gente possa Passar essa informação Como está na Bíblia sagrada Diz assim 1 Coríntios capítulo 11 13 Desculpa Ainda que eu fale a língua Dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retina Ainda que eu tenha os donos De profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor Nada Serei Eu vou repetir Meu amado irmão Esse é o tempo da ciência Eu estou pregando aqui Nesta manhã Para pessoas que tem Cursos superiores Que tem graduações Tem mestrado Tem tantas coisas Outros que não tem Nenhum curso Mas se você não tiver amor No que faz Você não está fazendo nada Mas é bom lembrar Que quando eu estou falando De amor Eu não estou falando De uma palavra E muito menos De um sentimento Porque amor É uma pessoa A Bíblia diz em 1 João Capítulo 4 Verso 8 Que Deus É amor E eu vou trocar Essa expressão Do texto bíblico Que Paulo está dizendo Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos Se não tiver Deus Serei como o bronze Que soa Como o símbolo Que retina Ainda que eu tenha O dom de profetizar E conheça Todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha Toda a cultura E toda a inteligência E sabedoria Ainda que eu tenha Tamanha fé A ponto de transportar Os montes Se não tiver Deus Não tenho nada Em Deus Posso tudo Sem Deus Não posso nada A coisa mais difícil Do mundo Para mim É ter que pregar Uma mensagem É ter que subir Ao altar E pregar Uma mensagem Várias congregações Aconteceram isso Aqui na sede Nós convidamos Algumas irmãs Para pregarem Deu dor de barriga Deu dor de cabeça Ficou sem dormir Um punhado de coisas Sabe por quê? É a responsabilidade De saber Eu não posso entregar Aquilo que é meu Eu tenho que entregar Aquilo que eu recebi Do Senhor Completa 38 anos De pastoreio Para mim A coisa mais difícil É subir aqui Para pregar Sinto com vocês Sempre Muitas vezes Dor Vontade de não vir Porque você Tem medo Tem temor Vamos tirar a palavra medo E colocar temor De estar pregando Alguma coisa Que não foi Deus Que tenha mandado pregar O dia que você Perder esse temor É sinal que Deus Não está te usando Eu poderia muito bem Naquilo que eu aprendi Como advogado Que eu aprendi No seminário Que eu aprendi Em algum lugar Poderia usar Essas técnicas Não me valeriam De nada Se Deus Não estiver comigo 1 Coríntios 13 Nunca esqueça disso Você pode ter Quantos custos Você tiver Você pode ser Um mestre Na sua arte Mas se você Não tiver Deus Você não vai estar Fazendo nada Para ele Presta atenção E aí eu tenho Que parar aqui Um pouquinho Irmãos Eu não estou Dizendo que você Não tem que estudar Todos tem que estudar Pastores Tem que se aperfeiçoar Em sempre Estudar Continuar estudando Mas eu quero Te dizer uma coisa Está lá em Êxodo Capítulo 35 Depois você lê Que toda esta arte Seja ela qual for É o Espírito Santo De Deus Que te dá E você tem que usar Para a glória De Deus Motivação Então é isso E muito mais Eu só posso Estar motivado Em Deus E aí a gente Para nesse último Versículo Da Bíblia Viva Eu até quero Que você leia comigo E eu vou repetir Três vezes Aliás Eu vou dizer Três Quanto até três Você repete Um, dois e três Agora não vamos ler Vamos meditar O que é que está escrito? Vamos começar por etapa Diga Com Deus ao meu lado Sou capaz Com Deus ao meu lado Sou capaz De ganhar aquela cidade Para o Senhor Jesus É ou não é? Qual cidade você mora? Então tá bom Espera um pouquinho Diga Com Deus ao meu lado Sou capaz De ganhar Ceilândia O Distrito Federal Para Cristo Diga Com Deus ao meu lado Sou capaz De derrotar Qualquer Qualquer exército No mundo físico No mundo espiritual Onde quer que esteja Você é capaz De vencer Sem Deus Você não pode vencer nada Sem Deus Sem Deus Você só consegue ver Impossibilidade Sem Deus Você olha e diz Olha eu não consigo Com Deus você diz Eu posso todas as coisas Sem Deus você diz Está acabado Com Deus você diz Estou apenas começando Sem Deus Alguém te para Com Deus Ninguém vai parar você Com Deus você consegue Romper limites Vamos continuar Com Deus Vamos repetir Por favor Com Deus Ao meu lado Sou capaz De derrotar Qualquer exército E de saltar Os muros Mais altos Quer ser um saltador De muro? Não para roubar Alguém já correu E saltou algum muro Alguma vez na sua vida? Eu estou falando De experiência própria Quando eu tinha Meus 12 anos de idade Eu gostava sempre De provocar as pessoas Naquela época E provoquei um cara Que eu não esqueço O nome dele até hoje Leonardo Para que? O cara era maior Do que eu Lembra que a cerca De colégio Igual a nossa aqui Que tem aquelas grades Ali altas De tela Pô é bem O cara veio atrás De mim Perda de tempo Do jeito que eu Saltei do outro lado Amém Graças a Deus Irmã Com medo Você faz coisa Mas com Deus Você faz Tudo Vou repetir isso Com Deus Você consegue fazer Tudo O que nós estamos Mostrando pelo Espírito de Deus Aqui nessa manhã Que as impossibilidades Não podem acompanhar Alguém que carrega Deus dentro dele Você é templo Do Espírito Santo De Deus Como as limitações Podem parar Um Deus ilimitado Que mora dentro De você Eu disse isso aqui Diz que Nessa semana Que passou Não sei se foi no domingo Quando você tem A sua mente Você faz As suas coisas Quando você tem A mente de Cristo Você faz As coisas De Deus E eu pergunto Para esta igreja Deus vê alguma coisa Que ele não possa fazer Eu pergunto Mais uma vez Para esta igreja Deus vê alguma coisa Que ele não possa fazer Humanamente Alguma coisa Que ele não possa fazer Presta atenção Para Deus Nada é Impossível Só que se ele Habita dentro de mim Ele estará vendo Através de mim Falando Através de mim Ouvindo Através de mim É aquilo que a Bíblia Diz Que nós somos Seres espirituais E nós conseguimos Atrair a existência As coisas Que não são Como se elas Já fossem Quando Deus Tem um plano Na minha vida E eu passo A não fazer Esse plano de Deus Na minha vida Tudo começa A dar errado Quando Deus Quando Deus Tem um plano Na minha vida E eu Negligencio Esse plano De Deus Na minha vida Eu adoeço Fisicamente Espiritualmente Moralmente Intelectualmente Em todos os sentidos Por favor A próxima tela Repita comigo Por favor Campeões Tem garra Campeões Tem coração Campeões Tem determinação Campeões Tem compromisso E convicção Em resumo Campeões São Motivados Tem campeão Aqui? Tem campeão Aqui? Campeões São o que? Dá pra perceber Tem gente Tão motivado Que tá Olha a motivação Apóstolo Volta Se o senhor Não dormiu Naquele colchão Naquela pedra Meu amado Irmão Minha amada Irmã O dia Que você Depender De coisas Pra fazer Alguma coisa Pra Deus Você nunca Vai fazer Você depende Do Espírito Santo de Deus Te motivando Te entusiasmando E te levando A fazer O que precisa Ser feito Coisas Tem que estar A seu favor E não Contra você Sabe Sabe gente O problema O problema É que você Não sabe Que você Se alimenta De palavras O problema Do ser humano É esse Se esquecer Que ele Se alimenta De palavras Cada murmuração Cada murmuração Que você murmura É um ponto a menos Com Deus Ele Dá graças Em tudo Agradeça pela comida Agradeça Se você Dormir no chão Agradeça Se você Não tem Comida Troque A murmuração Por gratidão Deus Trabalha Em quem É grato Você já Viu Que tem Gente Que vive O tempo Todo Murmurando Eu Não Ficaria Perto De um Murmurador Porque Ele está A serviço Do diário Está lá 1 Coríntios 10 Mas O motivado Está sempre Dizendo Olha Nós podemos Nós vamos Nós Esse ano Não saiu Como deveria O ano Que vem Vai sair Melhor Hoje Não está Assim Mas a mais Tarde Vai estar Bem Eu gosto Muito Desse texto Aqui Olha Campeões Não deixam A peteca Cair Diga Campeões Não deixam A peteca Cair Já jogou A peteca Alguma vez Na sua vida Bota Para lá Bota Para cá Não deixam Ela cair Campeões Nunca Desiste do que Deus deu Para ele Está difícil Eles vão Achar Uma saída Deus Vai me Dar Uma saída A coisa Não está Crescendo Eu vou Buscar De Deus Uma Estratégia Ah Vou entregar O pastorado Vou entregar O ministério Que Deus Me deu Campeões Não desistem Nunca Ah Não deu certo Por aqui Ele cava Para sair Porque lá De lá Deus Chamou ele Para ser líder De criança Ah Mas não tem Nenhuma criança Mais na igreja Ele vai orar E vai buscar De Deus Uma estratégia Por favor Presta atenção Você para Acha que é pouco Não é pouco Ouça Deus Se fez Um campeão Nós ouvimos Ontem Está na Bíblia Deus Se fez ser Mais Que vencedor Pare um pouquinho Vocês que vieram Do Nordeste Vocês trouxeram Todas as pessoas Que congregam Com vocês De Palmas Goiás São Paulo Aqui de Brasília Estão todos aqui Mas se começou Desse Tamar Mas Poderia ter Feito mais Deus Só usa Pessoas Que de fato Se colocam A inteira disposição Dele Para Aquilo que ele Gente Eu convoquei Os líderes Do ministério De louvor Para estar aqui Que horas Oi Convoquei os pastores Para estar aqui Que horas Quem chegou Oito horas Presta atenção Você que não chegou Você precisa Aprender uma coisa E eu não estou aqui Te dando bronca Você precisa aprender Uma coisa Você precisa aprender A obedecer A voz profética Que dirige a sua vida Apóstolo Eu não pude chegar Por isso Aprenda a comunicar Com aqueles Que te lideram No Senhor Como é que Deus Usa pessoas Que não sabem Obedecer Liderança Como é que Deus Usa desobedientes Você vai dizer Apóstolo O senhor nos trouxe Para dar bronca Não Eu trouxe aqui Para dizer que campeões São motivados E eles ouvem Uma voz E essa voz Que vem do coração De Deus Rolar Ele vai rolar É para nadar É para nadar Ah mas eu tenho Meu pensamento próprio Pronto Você não serve Aqui só tem quem? Tem a mente de Cristo Mas eu não ouço homens Quando a pessoa Começa a dizer Eu não ouço homens Tem um espírito De Natan Coréia Abirão Apesar de ser levita Apesar de ser sacerdote Ele quer ocupar O lugar que Deus Não lhe deu Que era o lugar De Moisés Escuta bem Por que que muitas vezes A gente não tira Algumas pessoas Faça o favor Pastor Almir Escuta bem Para que você entenda Por que que tem Tantas pessoas Na igreja Que são rebeldes Faz o que querem E muitas vezes A pessoa diz Por que que o pastor Não tira? Deixa eu dizer uma coisa Um dia Deus Escolheu Saúl E disse assim Para ele Saúl O Espírito de Deus Vai se apoderar De você E você vai ser Transformado No novo homem E Saúl Começa a governar E um dia Numa guerra Contra os amalequitas Deus disse Através da voz Profética de Saúl A voz profética De Saúl era? A voz profética De Saúl era quem? Samuel A voz profética De Davi Era Natan É verdade Cada um Teve uma voz profética Quem congrega aqui A sua voz profética É uma só Que multiplica Através desses pastores Pastores Que ouçam A voz profética Que multiplica Essa voz profética Pois bem Deus disse a Saúl Saúl vai lá E aniquila Os amalequitas Não cobre nada Nem animais Nem bois Nada Vai lá Saúl Saúl pega seu exército Faça favor Vocês três aí da ponta Faça favor Manuel João E Roberto Faça favor Adegito também E você Meu filho do Ivone E o daí Jerônimo Presta atenção Aqui está Saúl Aqui está o exército De Saúl Vai lá Disse Deus Mata tudo Deixa nada Aí ele pega o exército Vem cá exército Eles vão lá E mata Tudo que não presta Tira tudo Que não tinha valor Aí esse exército Diz assim pra ele Saúl Mas esse ouro Esses bois gordos Nós vamos levar Mas Exército Deus não disse Pra gente destruir tudo Aí o exército Mas Saúl Nós vamos levar O que que Saúl faz? Não, tá bom, leva Ele abriu exceção Naquilo que Deus Não abre exceção Tem tantos pastores Presbítero, evangelista Pregando as nossas igrejas Sem a menor Não participa da ceia Não são dizimistas Não participa de reunião De obreiros E chega lá e começa Porque o pastor Fica com medo De perder ele Aí prega de qualquer jeito Vai ministrar de qualquer jeito Não é casado Tem a vida Totalmente torta Porque fica com medo Do exército Que acompanha ele Aí ele foi lá Ele volta E Samuel Tá chegando O profeta Tá chegando E ele diz E ele diz E vira assim Para o profeta E diz Profeta Eu fiz tudo Que Deus mandou E Samuel diz E esse barulho De o velho de ovelhas Que eu ouço Ah sabe como é que é Eu tive medo do povo E guardei o melhor Preste atenção Por favor Samuel repreende ele Pelo espírito de Deus Diz Deus também tirou O reinado de você Você não vai ser mais rei Porque você desprezou A palavra de Deus E ele também te desprezou Porque Deus não quer O local de sacrifício Deus quer a obediência Aí Saúl diz Não eu pequei Volta comigo Ao rei Eu adoro ao senhor Samuel disse não O que ele faz com Samuel Segura o que? A capa dele E rasga a capa De Samuel Tem muita gente Querendo rasgar a capa Do seu pastor Do seu líder Tem muita gente Querendo Arrancar a capa A honra A dignidade Daqueles que Deus Tem estabelecido Rasgam a capa deles Por que que ele rasgou A capa de Saúl? Porque ele já havia desobedecido Porque ele já não estava Mais ligado com Deus Aquele que rasga A capa do seu pastor Do seu líder É aquele que perdeu A visão Não ouve mais o conselho Não ouve mais A voz profética dele Faz o que ele quer Aí alguém vai dizer Mas por que que não tira? Deus disse assim Para Samuel Vem cá Vamos escolher um Samuel Entre vocês Tem mais cara de Samuel Samuel Vai a tal lugar Em Belém Porque eu escolhi Um homem Segundo o meu coração Unge ele com óleo Para que ele seja Rei no lugar de Saúl E o Espírito de Deus Saiu De Saúl É interessante Que o Espírito de Deus Entrou em Davi O Espírito que saiu Dele para ser reivindicado Entrou em Davi Para ser rei Mas aí é que eu quero entrar Deus rejeitou Esse homem Saúl E ele ainda passou 14 anos Sendo rei de Israel Mesmo rejeitado Mesmo endemoniado Mesmo não tendo Mais a graça de Deus Deus passou Ele ainda ficou 14 anos governando Esperando que esse Estivesse preparado Assim eu digo Para você Há muitas pessoas Que você vê Dentro da igreja Cale a sua boca Não fale Do seu pastor Não fale Daquela pessoa Se ele se arrepender Pode ser Que Deus o restaure Mas se não Deus vai tirar Saúl E Deus vai Colocar Davi Isso em todos Setores da igreja Presta atenção Ao dia Que Deus tira Aqueles que não estão Mais com o coração Aquela que é a visão Profética Muita gente Está assim Dentro da igreja Faz o que querem Não obedecem Não oram Querem fazer a coisa Na força E na violência E a Bíblia diz Que não é por força E na violência É pelo Espírito de Deus Mas por que Que não tira Porque antes De pensar em Saúl Deus estava pensando Em Israel Deus primeiro Pensa na igreja Para depois Tirar aqueles Que saírem Podem trazer prejuízo Mas chega um tempo Que Deus diz Não tem jeito Saúl Você vai sair Nunca mais A partir de hoje Seja um Saúl Nunca mais Abra sua boca Para falar De um irmão Que está errado Na igreja E nem do pastor Que está errado Que não tira ele Chegará o Era a palavra De Davi Chegará o tempo Em que ele Vai morrer E não a minha mão Estender sobre ele E chegou o dia Em que Saúl Morreu E Davi Foi colocado No trono A palavra Que eu estou dizendo Aqui nessa noite Nessa manhã É uma palavra Profética Quem não consertar A sua vida Deus vai tirar Escuta Que eu estou Sob o altar Da casa de Deus Quem não Consertar A sua vida Deus vai tirar Mas pastor Aquela pessoa Era tão ligada Ao senhor apóstolo Não era Se fosse Nunca iria Pastor Cício Me fez uma pergunta Apóstolo Mas deveria ser assim Quando um pastor É transferido De um lugar Ele deveria ir Mais ou menos Sem questionar Eu disse para ele Pastor Os verdadeiros pastores São assim Aqueles que vivem Realmente para Deus E para a obra Presta atenção Eu estou falando De entusiasmo Você vai dizer Está entrando em outras coisas Não, não estou entrando Em outras coisas Eu estou dizendo Que esta obra Não é Ela é de Deus E quem está aqui Conosco Desde o princípio Eu disse que Deus constrói Esta igreja Com tijolinhos Lembra Aquele tijolinho Bem pequeno É um por um E demora Fazer uma grande obra Uma grande casa Com tijolinho Daquele tamanho Há hoje placas Premoldadas Que creem logo Mas Deus disse Não, neste ministério É tijolinho Por tijolinho Muitas vezes Um tijolinho Tem que ser trocado Mas eu quero te dizer Que esta obra Ela é sólida Porque ela está Edificada sobre a rocha Que é Cristo Jesus O nosso Senhor Hoje Quando eu estava vindo Eu pensei Em duas pessoas Faça o favor Se vocês dois Estão sentados aí Eduardo e Jonatas Jonatas Jonadab Jean Sei lá o nome Presta atenção No que eu vou te dizer Eu vim com alegria enorme Porque eu acordei Para orar Hoje era Quatro horas da manhã Eu acordei nada Eu não queria acordar Deus que me botou Para fora da cama Esquisito os dois Olha o cabelo Disso aqui Olha o cabelo Do outro Esquisito Mas sabe qual foi Minha alegria? Estava lá me preocupando Com o cabelo dele Eu quero saber Se ele está salvo Você está salvo? Acho que estou Você está salvo? Estou não Você acha ou está? Eu estou Presta atenção Isso aqui é filho do Carlos E da Valdemira Fica de pé Valdemira Por favor Cadê o Carlos Seu pai? Aí está vendo Cadê seu pai É feio Você é filho de quem? Do Márcio e da Elisânia De Acno Márcio E da irmã Elisânia Estão aí? Por favor Fica de pé Fazendo favor Eu posso fazer um pedido a mais? Vocês podem vir aqui rapidinho A Elisânia morre de vergonha Mas só um pouquinho Carlos e Valdemira Faça favor Desculpa gente Eu não estou te enrolando não Eu só estou tentando te mostrar Uma coisa muito importante Que muitas vezes a gente não vê Igual estou vendo o filho do Valmir Esse menino só come e dorme Esse é um obreiro CD Está doente Deus abençoe Fica aqui perto de seus pais Por favor Aqui ainda tem mais Cadê a Jennifer? Jennifer Por favor Você tem uma filha que casou Ok Qual é a minha alegria? Essa moça entrou aqui na igreja Entrou aqui na igreja Adolescente Que é 10, 11, 12 anos 12 anos Aqui Deus converteu esse feioso Que é irmão do pastor Luiz Faça o pastor Luiz Aqui os dois casaram Essa menina também já nasceu aqui Na igreja mais ou menos Nasceu no hospital Esse também nasceu aqui Esses também nasceram aqui Mas sabe qual foi a minha alegria? Será que alguém consegue descobrir qual foi? De vê-los aqui na igreja? Não Dá para imaginar? Não sei Não Dá para imaginar? Não Não sou Dá para imaginar? Não Está aqui Desde o início da convenção Aquilo que já faz aqui nos cultos da sede Com as máquinas na mão Ajudando ali na transmissão Nascer aqui Ser aqui Permanece aqui E hoje estão trabalhando para Deus Poderia dizer a Sarinha que está ali Mas por quê? Os pais têm permanecido Nessa gratidão A Jennifer Líder de crianças Prega o evangelho Está namorando com um caba feio Para valer Cadê ele? Está aí? Vai Que é feio Chega doido Então é o seguinte Tudo isso vai nascer Tadinho o quê? Ah, mas Se o homem é feio É a mesma coisa De eu dizer para o pastor Luiz Que ele não tem cabeça grande Então Olha que alegria Que bom Ver os filhos Dos filhos Se integrando na obra No trabalho Na disposição Naquilo Isto é solidificar Gente Tem igreja que um dia tem membros Você chega lá É tudo cara nova de novo Aqui tem as caras velhas E tem as caras novas Deus vai trabalhando Porque está edificado Sobre a rocha Que é Cristo Nosso Senhor É alegria É claro É claro Aí diz assim Diz assim Aposto Olha o cabelo Olha o cabelo Dessa mulher Toda pintada de vermelho Ô meu amado irmão Eu vou repetir uma coisa Para você Escuta se você quiser Se não quiser também Vai escutar do mesmo jeito Tem gente que já anda Com o olho Com a fita métrica No olho Para medir a saia Das irmãs Outro fica preocupado Com o cabelo Dessa está vermelho Se está preto Está azul Meu amado irmão Não se preocupe Em ser salvo Se amanhã Deus não se agradar Dessa que fica Esse cabelo Vermelho Preto Esquisito Deus vai fazer Ou você arruma Esse cabelo Ou vou dar um jeito Em você Eu já até disse Que aqui na sede Vou arrumar um negócio Que é de lavar cabelo Trazer um negócio De pintura Ou cabelo preto Ou cabelo branco Olha Como é que pode Um cara Olha aí Vai sentar Então é o seguinte Presta atenção Agora Tem vida com Deus? Oram Estão na igreja São Vida De intimidade Com o Senhor Sabe gente Diga assim comigo Pastor Não converte ninguém Nem você Converte ninguém Quem converte É o Espírito Santo De Deus Há um versículo Na Bíblia Que eu amo de montão Eu amo tudo né Mas 2 Coríntios Capítulo 2 2 2 2 2 Colossenses 2 Se alguém já morreu Com Cristo Não precisa dizer Irmão Não faça isso Não faça aquilo Não faça aquilo outro Porque se você Morreu com Cristo O Espírito Santo Vai dizer Valmir Você não pode andar Como pastor De bermuda No meio da rua Isso é referência Mas referência Não pode É o Espírito Santo Deus vai dizer Não brigue no trânsito Valmir A pessoa é controlada Pelo Espírito Santo De Deus Você já tentou Fazer alguma coisa Que o Espírito de Deus Não Aqui não é seu lugar Não é aqui que você vai Então se você Já morreu com Cristo Não precisa Ninguém ficar Pegando o seu pé Para vir para a igreja Para jejuar Para orar Para estar na escola bíblica Para desistir Mas se você Morreu com Cristo Você já faz isso Porque Cristo Habita dentro de você Na sua vida E na sua alma Você é um campeão Você não faz mais Sua vontade Faz a vontade de Deus Pode sentar Nunca mais desvie alguém Aqui ó Novinho Mas pastorei Uma das nossas congregações Vamos voltar aqui Por favor Eu conto até três E vamos ver Se você consegue ver O que está em cima Diga Campeões Dão tudo de si O tempo todo A cor Tem campeão aqui? Tem campeão aqui? Campeões Dão tudo de si O tempo todo A todo vapor Diga campeão Tem garra Campeão tem garra Podem ir Por favor Até que enfim A gente Vamos orar daqui a pouco A tela Dionísio acorda Diga assim comigo Pessoas motivadas São apaixonadas São apaixonadas Ei Não é paixão Da carne Não Tá Não é apaixonada Essa cabra Ou essa ovelha Que está do seu lado Pode passar Por favor Olha só Isso aqui Eu já dei esse estudo Há uns três meses atrás Aí a pessoa Que me ajuda A fazer isso aqui Diz Não Vou mudar Vou fazer Dá para vocês lerem Se está escrito aqui? Não dá Ainda tem gente Que fica Protegendo ele Esse tal de Dionísio Não tem proteção Para ele Três meses atrás Esses dias Diz Olha Deus Mandou pregar Essa mensagem Vou consertar Ah João 8 44 Para você Sabe o que está escrito João 8 44? Vamos dizer para ele O que está escrito? Nossa Porque ele é Mentiroso O diabo que é mentiroso Então não tem o caráter dele Vamos lá Eu vou chegar bem perto Diga comigo Uma pessoa Motivada Não é apagada Não é hesitante Não é indiferente Não é preguiçosa Não é irreverente Ao contrário É totalmente entregue Inflamada Absolutamente aplicada Com todas as fibras Do seu ser Agora diga Campeões Tem um ar Desejo Tem uma forte convicção Tem um grande zelo Pelo que se fazem Mas guarde essa palavra Campeões tem Garra Pode passar Por favor Olha Esse cara É o cara Já morreu Mesmo que eles Tentem matá-lo Eu vou falar O que ele disse Daqui a pouco Você desenvolve A convicção interior De que algumas coisas São preciosas Algumas coisas São eternamente Vindeiras Pelas quais Vale a pena morrer E se uma pessoa Não tiver encontrado Algo pelo que Deva morrer Essa pessoa Não está apta Para viver Pastor Martin Luther King Foi o homem Que acreditou O racismo Vai acabar Lá nos Estados Unidos Mas presta atenção Povo de Deus Ele disse Você tem que ter Alguma coisa Que você acredita Que vale a pena Morrer por aquilo Você já encontrou isso? Que vale a pena Morrer Aquilo que Os heróis Da Bíblia De Hebreus Onze Encontraram Martin Luther King Encontrou alguma coisa Que valia a pena Morrer por ela Martin Luther King Morreu assassinado Ele defendia Os negros Norte-americanos E ele morreu Assassinado Por defender Os negros Norte-americanos Por acreditar Que as pessoas Não são conhecidas Pela cor da sua pele Mas pelo seu caráter Sabe quem matou Martin Luther King? O negro O negro Mata o pastor Martin Luther King Que era negro Pendia os negros Eu quero te dizer Quem normalmente Quer matar seus sonhos São pessoas Muito próximas De você Quem quer matar Seus sonhos São pessoas Que muitas vezes Dormem com você Pessoas que querem Matar seus sonhos São pessoas Que estão ao seu lado Eu dei um conselho Para esse irmão Aqui Adegildo Que muita gente Acho que não deveria dar E eu dei E tenho plena convicção Que foi Deus Que mandou dar um conselho Para ele Ele me disse Mas apóstolo Tem outros colegas Que diz o contrário Eu digo Vai pela voz profética Do seu pastor Não ouça as outras vozes Porque elas não estão Vindo de Deus São amigos seus Que querem o seu bem Estão pensando no seu bem Mas Deus está pensando No seu bem Presta atenção Muitas vezes É matar os seus sonhos Estão dentro da igreja A Bíblia diz Hebreus Em 1 Coríntios 11 Que é necessário Que haja heresias Para que os sinceros Se manifestem Campeões Estão somados Com seus pastores Acreditam na visão dele Ainda que ele acha Que ele está errado Presta atenção Por favor Eu preciso parar aqui Mais um pouco Faça favor Pedro Todo Pedro Dá muito trabalho Para Deus Esse aqui não é diferente Ô Pedro Que dá trabalho Mas eu não desisto dele Fica embaixo aqui Fazendo favor Mais baixo Pois bem Eu não sei nem O que eu ia falar Você dá tanto trabalho Que eu esqueci Lembrei Saúl tem Davi Um dia Davi encontra Saúl Pronto Com a lança na mão E o povo começou a dizer Mata ele Mata ele Mata ele Deus entregou ele Olha Deus entregou ele Na sua mão Mata ele Tem tanta gente Querendo dizer Mata o irmão Mata ele Presta Esse Pedro Dá trabalho Esse Pedro Não vale nada Esse Pedro Não vem para a igreja Esse Pedro Tudo isso é verdade Então Tudo isso Mata ele Tira ele Sempre tem alguém Dizendo Mata Acaba com ele Olha o que Deus diz Olha o que Davi diz Quando a gente tem um coração Segundo o coração de Deus Eu não vou estender a minha mão Contra o ungido do Senhor Mas ele está endemoniado Não, mas mesmo assim Um são de Deus Ainda está sobre ele Se alguém quiser Que você mate o seu irmão Não mate ele Se alguém te chamar Para murmurar Para falar mal de alguém Pega essa lança Da mão dele E diga Aquela pessoa É ungido É a mugida de Deus A história da sua vida E desse ministério Vai mudar Não mate Quem já está morrendo Deixa que Deus cuide deles Cuida deles Vamos Já encontrou alguma coisa Pela qual vale viver? Eu encontrei O filho do Deus vivo O alfa e o ômega O rei dos reis O senhor do senhor Aquele que é Que era e que há de vir O todo poderoso O salvador da humanidade Aquele que derramou O sangue dele Na cruz do calvário Por nós Aquele que nos transportou Das trevas para a luz Do reino de satanás Para o reino de Deus O único e verdadeiro Senhor soberano Criador dos céus e da terra Vale a pena viver por ele Eu pergunto para você Se tem coisa que vale a pena Ou não vale a pena Eu disse 38 anos de pastor Completo agora 55 anos Até bom parar aqui Para fazer uma pausa Para dizer para os que se preparem Dia 27 de março Eu estou aniversariando Os irmãos que são do nordeste Podem dizer que não tem como Você mandar pelo correio Aproveite Vai numa loja e compra Antes de você ir Os irmãos que são daqui Em abril Compra e traga Vida de pastor Eu ia dizer Tem coisas que Acordei antes das 4 da manhã Para orar Antes das 3 Você passa dia de jejum De oração Aí o cabo ainda diz Que você não sabe pregar Você não pode tocar Meu Deus O que vai acontecer com a gente? É verdade A gente não tem sabedoria humana A gente não tem nada assim Grandioso Gracioso Mas a gente é vaso de barro Que carrega a glória e excelência de Deus O poder de Deus A graça de Deus A graça de Deus Aquilo que vai influenciando Aí eu preciso Campeão é motivado o tempo todo Aí eu dizia O que me motiva a isso? Vocês conhecem? Nós não temos filho Bem, não tem O mesmo tempo tem Você vai viajar de férias Eu tenho que levar Abner, Isabela e Raíssa Raíssa não Isabela não Abner, Lorena E Raíssa Aí a Tiracolha ainda vai E a Yassica é minha irmã Ainda vai o marido dela Ainda vai o neto dela Ainda vai o sobrinho dela Ainda vai o bisneto dela Vai a Renata Que agora com o Mala Que ela casou Está aí não, né? O Mala não está aí não Então, veja só Tudo isso Era tempo de descansar Era tempo de Vamos dizer Curtir a vida Mas a gente está aqui ainda Para quem eu pergunto? Porque o que está em mim E o que tem que estar em você É muito maior do que um desejo É um sonho de Deus Que tem que movimentar a sua vida Que o olho nunca ouviu O ouvido nunca ouviu Nunca subiu o coração do homem É o que Deus tem estabelecido Tem preço Esses ônibus Vocês que vieram do Nordeste Tocantins E Minas E Goiás Lá não tinha ninguém salvo Deus nos usou Cada um de nós Para essas pessoas serem salvas Tem motivação maior do que essa Próxima tela Por favor Pode ir Isso aqui eu quero ler Nós sabemos Quando nós perdemos essa paixão Nós falamos que todo campeão É motivado É apaixonado pelo que faz Quando é que eu perco essa paixão? Como eu descubro Que eu já não tenho mais essa paixão Por Deus Pela igreja Eu não tenho mais essa paixão Pelo que faço Se eu cantar bem Se eu não cantar amém Se eu pregar bem Se eu não pregar amém Mas quando eu tenho paixão Recebo oportunidade Eu choro Eu busco Meu Deus O que está acontecendo com a minha vida? Alguém diz assim Mas o pastor não me dá oportunidade Eu quero te dizer uma coisa Meu amado irmão O dia que o homem te der oportunidade É porque Deus rejeitou você Porque quem dá oportunidade ou não Para o homem na igreja Na obra dele É o próprio Deus É ele quem escolhe pessoas É ele quem seleciona pessoas Quando é que eu sei Que isso morreu dentro de mim? Pastor Um plantador de igrejas E treinador de liderança no mundo inteiro Ele disse O seguinte Eu sei quando a paixão apostólica Morreu em meu coração Eu sei quando não amo E não estou amando Deus Como deveria amar Eu sei Quando não existe mais essa paixão Pela evangelização Ele disse Isso acontece Quando não dedico É o tempo de silêncio A sonhar com o momento Em que Jesus Cristo Será adorado em línguas Que ainda não são ouvidas do céu O dia que eu perder a alegria De estar na igreja O dia que eu perder a alegria De cantar De pregar De evangelizar É a paixão apostólica Ele continua Eu sei Que ela A paixão apostólica Está faltando em minha vida Quando canto acerca do céu Mas vivo Como se a terra fosse o meu lar A paixão apostólica Está morta em meu coração Quando eu sonho com esportes Quando eu sonho com brinquedos Quando eu sonho para lugar Para ir Quando eu sonho com pessoas Para ver Do que com nações Adorando ao Senhor Jesus Presta atenção Porque pode ser o meu caso E o seu caso A paixão apostólica morreu Quando canto sobre o céu Mas vivo como se nunca fosse sair da terra Eu entro numa convenção como esta E não saio Amém Uma aleluia Dos meus lábios A paixão apostólica morreu Quando eu oro Porque alguém diz Que eu tenho que orar A paixão apostólica morreu Quando eu evangelizo Porque alguém diz Que eu tenho que evangelizar Mas eu quero dizer Que Deus nos trouxe aqui Nesses dias Para dizer Que esta paixão apostólica Missionária Evangelística Pode ser renovada Dentro dos nossos corações E será Na vida daqueles Que assim o quiserem Sonhar com o momento Que eu venho para a igreja Dobrar os meus joelhos E ali falar com o meu Deus E começar a falar em línguas Se alguém quiser me levantar Eu não quero me levantar Porque eu estou falando Com a pessoa Que eu mais amo Quando chega a hora De vir para a igreja Nenhum programa De televisão Me impede E eu creio Que o Espírito de Deus Está fazendo isso Na vida de muitas pessoas É preciso clamar Como clamou Davi disse Senhor Renovem em mim A alegria De ser um salvo A alegria De ser um salvo A alegria De ser um salvo A alegria De estar na casa De Deus A alegria E o prazer De realizar as coisas Para Deus Com prazer E satisfação E eu quero dizer Que o Espírito de Deus Está chamando isso De volta Para aqueles Que quiserem Receber Meu amado irmão Com apenas 40 pessoas Deus fez O que você está vendo E o que você não está vendo Imagine Com essa multidão De pessoas O Brasil Tem que se render Aos pés Cristo Me escute Por favor Eu gostaria Que os nossos pastores Me cobrassem Uma mensagem Que eu pregui aqui Semana passada Sobre a mente Quem controla Sua mente Controla Sua vida Hoje Quem controla O Brasil É a mídia Especialmente A rede Globo De televisão Ela que ensina Que homem Com homem Não tem problema Que mulher Com mulher Não tem problema Ela que Amarra muitos Crentes em casa Nas novelas Para não estar Na igreja Ela que Em pautas O congresso Nacional Supremo Tribunal Ela que Monitora E que pauta O ministério Público Porque Deus Me deu uma visão Que lá está O trono Do diabo Eu tenho orado Todo dia Para que este trono Seja desfeito E tenho orado Que a rede Globo Seja transferida Para o serviço E o propósito De Deus Tem gente orando Para acabar com ela Não Que ela troque De mãos E venha estar A serviço Do Senhor Nosso Deus O Todo-Poderoso A igreja Precisa Ganhar com Coisas Grandiosas Hoje Quando eu Orava Pela madrugada Deus me Deu uma visão Você já viu Aquele vento Muito forte Que faz Muito barulho Deus me fez Ver um vento Vindo daqui Muito forte E empurrando A nuvem negra Para longe Isso representa Toda a igreja E todo o ministério Mas para isso Precisam De campeões Aonde está A paixão apostólica No seu coração Próxima tela Por favor Nossa meta Deve ser O tipo De paixão Que nos leva A possuir O tipo De motivação Que nos mantém Focados E avançando O tempo todo Até mesmo Quando as lutas E as dificuldades Nos ameaçam Desviar do caminho Que Deus colocou Diante de nós Eu tenho um foco Foi falado Ontem à noite Eu tenho um foco Eu tenho um alvo E nada Vai me desviar Desse alvo O meu alvo É Cristo Eu tenho um prêmio E eu vou lutar Por esse prêmio Ao longo da minha vida Vou tendo conquistas Conquisto minha casa Conquisto meu trabalho Conquisto um curso Um mestrado Um doutorado Mas o meu alvo Não é nada disso O meu alvo É Cristo Eu vou conseguir Em frente Vou prosseguir Vou estar focado Vou estar ligado O tempo todo Por favor Próxima tela Eu não sei Por que ele colocou Isso aqui Ele coloca Uma mulher E dois músculos De lado Diga assim Pessoas motivadas Tem garra Pode passar Por favor Olha pra quem Está do seu lado Por favor Diga Campeão Tem fogo Fogo no coração Então diga pra ele Motivação É aquele fogo Que arde Lá no nosso coração Arde 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 Diga Diga Eu não nasci Pra perder E a partir de hoje Eu estou com a unção Do boi selvagem Sobre mim E ai de quem Parar na minha frente Acredita-se Louve 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 o nome Do Senhor Jesus Alguém 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 vai Quer dizer Dizer pra você Você não pode Olhe pra ele Dê aquele sorriso maroto E de quem Diz que eu não posso Se Deus Disse que eu posso Ah você não vai Conseguir isso não Quem disse Com meu Deus Eu venço até um exército Eu salto muralhas Ah passou Cosme Você vai pastorear agora Você é careca Você é feio Você é baixinho Não vai dar certo Diga pra ele Eu não sou escolha De homem Eu fui escolhido Por Deus Quando alguém chegar E tentar desmotivar você Pega ele Pega ele Dá um chute No traseiro Do diabo É claro E manda ele ir embora Porque você carrega Deus dentro de você Ei Primeiro texto Que nós lemos aqui É pra você contar o que? Contar o que? Estrelas estão aonde? Estrelas estão aonde? Estrelas estão aonde? Campeões Olham pra onde? Campeões Olham pra onde? O avivamento Vem de onde? Jesus Veio de onde? Jesus Vai nos levar pra onde? Só tem um problema Jesus Só leva pro céu Campeão Aposto É Tá lá em Apocalipse As sete Cartas da igreja As sete cartas As igrejas da Ásia Menor Lá e diz assim Há o que vencer 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 Não há o que perder Crente desmotivado Um dia tá pronto Tá pulando Tá pegando fogo Não querendo desviar Acaba sem vergonha É preciso atrair A graça de Deus Sobre si Diga campeão É vencedor Há Diga eu quero ver Quem vai me parar A partir de hoje Mas não precisa Colocar do lado Assim também não Tá Presta atenção Campeão é o que? Alguém disse pra você Que seu ministério acabou Já disse? Já disse né Diga pra ele Você tá por fora Deus mandou o meu pastor dizer Que não fez um por cento De tudo que ele vai fazer Na minha vida A partir de agora Bálsamo revigorante É o que Deus está traindo Sobre esta igreja Nesta manhã Bálsamo de vigor Cura espiritual Cicatrização de feridas Emocionais Físicas Espirituais Lá no céu Só entra campeão Campeão ora Pedro Não porque o pastor Manda Não porque ele tem que tocar Ele ora Porque ele é campeão Porque eu tenho certeza Que esse Pedro Vai guardar a espada A partir de hoje Esse Pedro Nunca mais vai trair Jesus E vai ser uma grande bênção Na obra da evangelização Mas eu não estou falando Pro Pedro Que está aqui na minha frente Estou falando Pra cada um Pedro Que somos nós Próxima tela Por favor Ah Não vou falar sobre isso hoje Pode passar Eu vou falar sobre isso Tinha um vídeo aqui Você apagou meu vídeo Deixa eu dizer uma coisa Pra você Campeão é Tadinho Coisa nenhuma Isso que é o grande problema De mulher Mulher trata como filho Como mãe Como filho Faça favor Tá aqui ela Tadinho Faça favor Dionísio Você está achando o vídeo Não Então fica aí Dionísio Eu estou aqui dizendo Dele a mulher Está dizendo Tadinho Tadinho Mãe é Mãe Tadinho Gente Tem que ser Na frente do povo Dionísio Olha aqui pra mim Você é uma benção Você tem um talento especial Dionísio Você é cheio da graça De Deus Dionísio Só preciso deixar o fogo Acender de novo Dionísio Obrigado Não era isso que eu queria falar não Mas foi isso que Deus mandou falar Viu irmão É por isso que tem coisa Que Deus manda a gente falar E a gente quer falar a nossa vez Eu ia falar outras coisas Tudo de ir pra ele Vamos em frente Olha ele tirou agora a tela Como é que eu vou em frente Resumindo tudo Aqui tem ou não tem campeão? Campeão desiste? Aquilo que ele recebe na igreja Pra fazer Ele faz ou desiste? Campeão vai ou fica? Campeão acha que não pode Ou acha que pode? Campeão tá ligado em Deus Ou você está ligado em Deus? Campeão tá ligado ou desligado O seu pastor? Tá ligado? Então diga Tá ligado Nenhum olho viu Nenhum ouvido ouviu Não sumiu o coração do ser humano Porque o avivamento aconteceu No meu coração Eu sou campeão Eu sou campeão Eu sou campeão Eu sou campeão Tem coisa que te vence né Lembra? Você não resiste Tá passando aquele futebol Você não resiste Parar de assistir e vir pra igreja? Parte de hoje você vai resistir Não tá resistindo Aquele que tá te derrotando? Hoje você vai resistir Porque lá no céu Não entra derrotado Dona Alice Lá só entra campeão Tem campeão aí? Eu só tava Agora voltamos aqui na tela E já estamos encerrando Pra gente orar O meu encerrar é igual O do pastor de Gustavo Tá lembrado? Cada vez que o pastor de Gustavo Diz Vou encerrar Tem 15 minutos pra frente Começa a contar Só tem mais 15 minutos agora Então já vou encerrar 30 Diga comigo Nos esportes O talento Pode fazer Que o time seja bom Mas o talento Somado a um diligente entusiasmo Motivação e garra Faz com que o time Seja excelente Ninguém segura um time Que joga unido Tem mais tela? Tem alguém pra passar aí? Aí nós De fato Nós encerramos aqui Diga comigo Campeões 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 O que que tá escrito lá? Campeões Pode ler Campeões Nós temos um irmão aqui na igreja Eu acho que ele não tá aqui não O Eduardo Sobrinho da pastora Maria das Dois Tá aí? É o cara mais brilhante Que eu já vi de ideias Mas só tem ideias Nunca coloque em prática Como já disse Sobrinho dela Mas que brilhantismo De ideias Não sai da prática Não tem que ir dentro da igreja Poxa Se eu tivesse fazendo Eu Mudaria isso E aí Eu quero te incentivar a isso Você vai pegar um papel Não precisa ser agora não Olha se eu voltar pro colégio Se eu voltar pra casa Vai escrever nesse papel O que que eu faria Se eu pudesse ajudar o apóstolo Renato A melhorar a nossa igreja Você entendeu? Campeões Campeões Se você não quiser colocar o nome Não tem problema Mas eu acho que deve colocar Eu sou fulano de tal Eu acho que a nossa Comissão deveria ser assim Assado Eu acho que A gente Deveria Fazer só feijão com arroz Tá de bom tamanho Outro Não Eu acho que tem que ser arroz Feijão e carne só Enfim Na igreja O que que você faria Pra ajudar a melhorar A sua igreja Como instituição Escreva num papel Não entrega pra ninguém não Senão os outros vão ler Faça igual esse irmão aqui Já me entregou alguma coisa Entrega Ah mas depois vai me chamar a atenção Não vamos chamar a atenção Gente Humanamente falando A gente pode melhorar e melhorar Muita coisa na nossa igreja Espiritualmente falando Nem se fala ainda A gente é um povo que ora A gente jejua A gente lê a Bíblia A gente agarra na Bíblia Mas a gente precisa de organizar Muita coisa pra servir melhor o Senhor Você pode escrever isso e passar pra gente? Você viu alguma coisa no culto Na colégio Na cantina Em algum lugar Alguma coisa que você já tem observado Faz tempo Coloque lá Aí você vai dizer Mas apóstolo Eu vim foi na outra igreja Gente A Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo E reter o que é bom Se tem coisa boa Vamos adaptar a Deus Que não mexa na estrutura Daquilo que Deus nos tem dado Campeões Menos de presbiteriana Campeões Toma iniciativa Achou o vídeo? Tá procurando, né? Tá Próxima tela Agradeço Olha só a foto Passou Oswaldo aqui Passou Oswaldo Faça amor Isso é uma vaca? Fica bem aqui Fica bem aqui Passou Oswaldo Tem nada a ver? Vocês aqui Vocês aqui não conhecem Esse Oswaldo é uma vaca Isso dá leite Tem Dá cria Gera vidas Amém Glória a Deus É verdade É verdade Tudo isso Mas eu não pareço Com essa vaca Não Como é que é Pastor? Falou a verdade Não parece com essa vaca Não é muito feio O senhor se acha bonito? Com certeza Sim, senhor O senhor está sob o altar Pastor O senhor se acha bonito? Me acha? Sim, senhor Eu tenho que me valorizar Porque Porque Eu sei quem sou eu Quem é o senhor? Eu sou um profeta Diante de Deus Eu tenho que me valorizar Se as pessoas vão É com certeza Então você não é uma vaca Você é uma ovelha Eu sou uma ovelha Ou um bode Ovelha, bode não Olha o que ele disse É a pura verdade Campeões são motivados Você acha bonito Inteligente Será que o senhor Vai chegar lá em Mossoró Vai fazer alguma coisa nova lá? Com certeza Estou escrevendo tudo aqui Na mente aqui Fazer tudo novo Porque todo ano Eu venho aqui Buscar algo novo Me reforço Me reforço Você Levar algo novo Lá para a cidade Então o senhor Vai arrebentar lá em Mossoró Em nome de Jesus Porque o senhor Vai levar quem Dentro do senhor? O Espírito Santo de Deus A sabedoria Que Deus está me dando Aqui nesses cinco dias Começa a olhar as estratégias Aquele prédio bonito Lá do centro da cidade É nosso Está vendo? O pastor Luiz Gustavo Falou ontem Que as mulheres Que andam empinadas Como é que ele andou? Olhe para elas Deus vai salvar elas Com certeza Em nome de Jesus Está vendo aquela caminhonete Que cor é a caminhonete? Vermelha Ela é sua Está olhando o estacionamento Da igreja? Olhe o estacionamento Da igreja lá de Mossoró Feito Tanto carro Zero quilômetro lá Olha Olha aqueles empresários Chegando lá Para implicar na obra de Deus Está vendo Aquelas estrelas grandes Estão chegando? Não é estrela não Meu filho É constelação Ah, mas eles nunca vão vir aqui Quem disse que não vai? Ah, eles só vão nas catedrais E quem disse que não? O senhor Jesus Que era o senhor Jesus Não foi numa manjedoura? No lugar que só tinha animal? E lá que só tem salvo? Está vendo? É sim O estacionamento embaixo Eu já vi já Fazer a maquete lá Como é que vai ser o estacionamento? O estacionamento vai ser embaixo É Como aqui no shopping Vocês andam no shopping? Vamos no shopping Vamos no shopping Aqui em cima a igreja Ok? Aí lá em cima Vai ser alojamento Para os missionários Quando vier Olha lá Tudo com central de ar Já vi tudo Tudo climatizado O senhor está vendo mais alguma coisa? Estou sim senhor O que o senhor está vendo? Estou vendo a igreja toda Com assento acostulado E um monte de médico lá Congregando conosco Advogado Em nome de Jesus O senhor consegue ver mais alguma coisa? Consigo sim senhor O que o senhor consegue? Consigo ver muita gente Chegando Encostando seus carros Carros importados E a minha sede vermelha Está lá na porta da igreja Agora tem uma coisa Que eu gostaria Que o senhor nunca mais visse Na sua vida E que esse povo Nunca mais visse Na vida deles O senhor pode imaginar O que que é? Tem uma coisa Que eu gostaria Que vocês nunca mais vissem Vamos lá? Derrota Nem desânimo Nem fraqueza Mas queremos resumir Tudo numa palavra Nunca mais Veja a impossibilidade Na sua frente Devolve o meu chapéu E é de cor de bode mesmo Hein pastor? Isso aqui é de cor de bode mesmo Não é? Mas o senhor é bonito O senhor é bonito Obrigado Vamos aqui Cadê a vaca? Não Vamos para a vaca primeiro Depois a gente vai para o vídeo Sim senhor E depois do vídeo A gente vai fazer uma oração Tá ok? Ok Mas eu quero dizer Dionísio Que mesmo assim eu te amo Você é uma benção Você é o melhor presbítero Que eu tenho nesse ministério Você é um ungido de Deus Você é uma graça de Deus A sua esposa É uma santa mulher de Deus Porque você casou com ela A Rafaela E a Daniela E a Cicarela Todo mundo é uma benção Todo mundo é uma benção Todo mundo é uma benção na sua vida Quando você tiver vontade De falar outras palavras Você começa a profetizar a sua benção Tá bom irmão? Olha o leite Olha a vaca Presta atenção Por favor Reginaldo Traga essa cadeira aí Fazendo favor Senta aqui no meio Por favor Mas você está meio gripado né Não é melhor sair daqui Que você não pode me gripar não Não vai não? Então tá bom Então tá legítimo Presta atenção Quem quer leite Não deve se sentar Num banquinho No meio do campo E esperar Que a vaca Venha até ele Vem cá crente Encha a igreja Senhor manda Senhor manda O senhor não disse Manda Ele disse Vá O senhor não disse Dobre o joelho E começa a pedir O senhor envia Vai lá buscar Vai lá trazer Aí não Quem quer leite Não deve se sentar Em um banquinho No meio do campo Esperar que a vaca Ou seja Se você quer tirar leite Procure uma vaca Vai aonde ela está Tire leite dela Faça queijo Venda esse queijo Ganhe muito dinheiro Construa templo Faça a obra de Deus Então não espere a vaca Vai atrás da vaca A partir de hoje Porque toda vaca Cria bezerro Toda vaca Dá leite Do leite A gente toma A gente faz queijo Pega esse banquinho Que você está sentado Lendo na igreja Quebra ele Pega um balde E vai atrás da vaca Olha para quem está Do seu lado Olha para quem está Do seu lado Olha por favor Diga irmão A partir de hoje Tome iniciativa Sai de onde você está Meu filho Toma um jeito Na sua vida Pega aí um balde E vai caçar vaca Para você Diga tem muita vaca Te esperando Muito queijo Para ser feito Muito bezerro Para nascer Vai nascer Bezerro Deus vai gerar Ovelhas Não é bezerro Ovelhas Tome iniciativa Parabenizar os irmãos de Natal Tem seis grupos de evangelismo Discipulado Faça alguma coisa Só os crentes Fala assim Meu pastor Faça alguma coisa Ó O trem ali foi alto Vamos de novo Fala meu pastor Minha pastora Quebra o banco Pega o balde E vai tirar leite E vai tirar leite Não espere mais A vaga Tem uns crentes Que falaram mais forte ainda Muito obrigado Pronto Acabou Olha essa Passa aí Por que você colocou Esse homem aqui Meu filho Vai Eu disse que era a última Mas gente Me perdoe Só mais um pouquinho A motivação Vem de dentro Diga a motivação Vem de dentro Tem gente que fica esperando Sempre uma palavra de elogio Faça igual Oswaldo Acredite que você é bonito Inteligente Chamado de Deus Mais do que vencer Você é um campeão Você salta murales Você vence exército Você pode Deus disse que você pode Você vai Você vai chegar Você vai vencer o pecado Vai vencer tudo Ah mas já estou velho Velho meu amado irmão Que coisa é essa? Abraão teve um filho Quando tinha 100 anos Vai nascer muito menino Através de você ainda Toda esterilidade Está quebrada Vai nascer muitas ovelhas Muito crente Vai ser salvo Vai ser liberto Vai ser abençoado Cachaceiros Rebos Ricos Pobres Brancos Negros Grandes Pequenos Vão ser salvos Através de você E as mulheres casadas Vão gerar mais menino Na igreja Está ligado Então diga A melhor motivação Vem de dentro Por favor Pode passar E aí realmente Essa última fala Presta atenção O lendário treinador De basquete John Wooden Disse Nunca 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 Deverá haver A necessidade De eu ministrar Uma palestra Para incultir Motivação Nas pessoas A motivação Precisa vir Da crença Que você acredita No sucesso Definitivo Da crença De dar o melhor De si Isso tem que ser Enraizado Lá dentro Mais que tudo Disse ele John Wooden Eu queria que os jogadores Amassem o processo De fazer isso Diferentemente De uma palestra Motivacional Que poderia gerar O entusiasmo Temporário Amar O processo Amar O fazer Trabalhar Para dar o melhor De si Não é temporário Quando os jogadores Realmente acreditam Nisso Que tem que trabalhar Que tem que trabalhar Eles não precisam De uma palestra Motivacional Para chegarem lá Porque quando eles Acreditam no trabalho Eles dão o melhor De si Está dentro deles Não precisa de ninguém Estar entusiasmando Eles o tempo todo Porque Eles já chegaram Lá Deus Já fez com que você Chegasse naquilo Que ele quer Na sua vida Não precisa Ninguém dizer Para você Vai campeão Porque Deus Já te fez Ser um campeão Você já chegou lá Eu gostaria Que apagasse agora Esses refletores Por favor Quem pode apagá-los E para a gente Assistir o vídeo O refletor Está em algum lugar Presta atenção E logo em seguida Nós queremos orar Nós queremos orar Acho que agora Dá para ver direitinho Em 1984 A Olimpíada de Los Angeles Teve a primeira Maratona feminina Dos jogos Fazia um calor De mais de 30 graus Que a suíça Gabriela Andersen Aguentou bem Até a metade Da prova Mas A partir do quilômetro 21 O desgaste Tomou conta Da atleta Muito cansada Perdeu o último ponto De hidratação O quilômetro Derradeiro Foi o mais longo Da vida de Gabriela Desidratado O corpo pouco Respondia Com um enorme esforço Mental Cercada por médicos Foi empurrada Pelos aplausos Do estádio Olimpíaco Precisou de 10 minutos Para os últimos 200 metros Mas completou a prova Após 2 horas e 48 minutos Trigésimo Sétimo lugar Entre 50 competidores A lição Que eu gostaria de dizer O seguinte Ninguém para Um campeão Se quiser Te desidratar Te fazer parar Diga Diga Eu vou chegar Ao final da corrida Ela chegou Em 27º lugar Mas ela chegou O que eu quero dizer Para os pastores E líderes E povo desse ministério Nunca Desista A não ser do pecado Você vai chegar Porque Deus Disse que você Vai chegar Se dá para voltar Para a tela ali Por favor Se dá para voltar Para a tela Que a gente estava nela E pode ligar As lâmpadas Por gentileza A última tela Não importa Como você chega Se correndo Se arrastando Se agarrando Alguma coisa Chegue Ninguém Pode parar Alguém que é motivado Porque ele está Cheio do Espírito Santo De Deus O que o motiva Não são palavras O que o motiva É o Espírito de Deus Dentro dele Pode passar Por favor Dionísio A última Ninguém Ninguém O ex-treinador De futebol Low Roots disse Ninguém Lhe dará cordas Todas as manhãs E lhe fará Uma palestra Motivacional Então Motive-se Seja cheio Do Espírito Santo De Deus Seja cheio Da graça De Deus É isto Que é a motivação Do ser humano Pode passar Por favor Pastor Pode passar Pode passar Aliás Volta Esse cara Foi presidente Da ONU Mesmo Na Inglaterra Agora eu gostaria Que você ficasse Pé Um instante Pegue a mão De quem está Do seu lado Por favor Se possível Feche os corredores Também Por favor Se possível Se possível Pode sentir as lâmpadas Por favor Escolha uma pessoa Para você olhar Para ela Por favor Pá Pá Deへ Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.